Pastor Maremano O Pastor Maremano também é conhecido como Maremano Abruzes. É um cachorro dedicado e alerta, protetor e um perfeito cão pastor. Um ótimo cão de companhia. Fala aí meus amigos, eu sou o Will aqui do canal Addog Cat. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Pastor Maremano. Eu já falei aqui no canal de dois cães pastores muito famosos. São eles, o Blue Healer e o Border Collie. E eu vou deixar esses vídeos na tela final para vocês assistirem, beleza? E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum. Até os dias de hoje o Pastor Maremano é muito utilizado por fazendeiros para pastorear e proteger propriedades. Principalmente em seu país de origem, porém ele vem cada vez mais ganhando espaço em diversos lares. Por sua personalidade tranquila, protetora e extremamente companheira. A origem do Pastor Maremano O Pastor Maremano Abruzes é uma raça de cães originária da região de Maremana e Abruzos na Itália. Classificada como Cão Guardião de Gado. Seus antepassados protegiam ovelhas e cabras contra lobos e outros predadores por muitos séculos. E ainda hoje algumas linhagens são úteis na sua função original. A raça foi desenvolvida na Itália desde a era romana e os primeiros exemplares da raça moderna foram registrados em 1898. Atualmente a raça é dividida entre linhagens mais voltadas ao trabalho e linhagens mais voltadas à beleza e companhia. Suas linhagens mais primitivas ainda são comumente empregadas como guardiães de rebanhos. Fisicamente é um canino de grande porte e de aspecto rústico, de tronco mais longo que a altura na cernelha. Sua pelagem é densa e tipicamente branca ou marfim. O pastor maremano Abruzos faz parte do grupo de cães pastores, mas dentro da raça em si não há variações. Uma das principais características da raça é a pelagem desse dogue, que é muito abundante, com fios longos e bem assentados por todo o corpo. E com textura áspera ao tato. Em torno do pescoço é formado uma juba e há a presença de franjas na parte posterior das patas, no focinho, na cabeça, nas orelhas e na parte da frente das patas. O pelo é mais curto. A cor padrão da raça é o branco sólido, mas nuances de marfim, laranja e limão pálido são aceitos. Duas escovações semanais costumam ser o bastante para remover os fios soltos e a pele morta do corpo do seu pastor. No verão, quando a pelagem é trocada, a queda pode se intensificar e as escovações devem passar a ser diárias ou no máximo em dias alternados, para ajudar a remover os tufos que se desprendem do corpo, mas ficam retidos na pelagem de cobertura. Muito dócil e atencioso, o pastor maremano Abruzes é capaz de se dar bem com todos os moradores da casa. Ele é calmo, bastante equilibrado e costuma ser independente, o que requer firmeza por parte do tutor, principalmente quando é filhote, para aprender as regras da casa. É preciso observar a alimentação do pastor maremano Abruzes, para que ele não fique acima do peso ideal. Além de conferir as orelhas regularmente, que podem esconder excesso de secreção e umidade. O pastor maremano precisa receber anualmente doses das vacinas obrigatórias, que protegem contra as principais doenças graves que acometem os cachorros, como a leptospirose, a sinomose e a parvovirose. A vacina múltipla, chamada de V8, e a polivalente, chamada de V10, garantem a proteção contra essas e outras doenças, que podem se tornar graves e até fatais para os cachorros. Além delas, a vacina contra a raiva também é imprescindível para manter o cão saudável, especialmente porque essa é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida para os seres humanos. Existem outras vacinas que podem manter o seu pastor maremano livre de doenças. Consulte um médico veterinário para conhecer os protocolos de vacinação e mantenha o seu dog seguro. Algumas outras doenças graves podem ser prevenidas com o uso de vermífugos e medicamentos antipulgas e carrapatos. O maremano abruzes é um cão ativo que requer passeios diários para se manter saudável e equilibrado. Por isso, visitas a parques e praças serão frequentes na rotina de um tutor de cães dessa raça. Para prevenir doenças parasitárias, o melhor é adotar o uso de vermífugos e antipulgas regularmente. Existem muitos tipos de medicamentos com essa função, que devem ser oferecidos de acordo com o tamanho, peso e idade do cachorro. E para saber de todas essas informações, consulte o seu médico veterinário. Em 2005, uma colônia de pinguins quase foi extinta por uma invasão de raposas. Então, Odbal, Tula e Eude, três cães da raça pastor maremano abruzes, foram trazidos à região, justamente para impedir uma invasão através das habilidades de pastoreio. E não deu outra, as raposas não invadiram mais essa região, e a população de pinguins cresceu rapidamente com a proteção desses heróis. A PERSONALIDADE O pastor maremano é um cão inteligente, companheiro e leal aos seus tutores. Ele precisa estar sempre ocupado com alguma coisa para se sentir útil e realizado, sendo recomendado para espaços amplos e com muitas atividades ao ar livre. É importante utilizar técnicas de reforço positivo e ser firme nas orientações, para evitar a sua teimosia. É um cão tranquilo e é excelente para crianças e idosos, mas é necessário tomar cuidado com interações com crianças pequenas. Ele late apenas quando é necessário, e pode ser encontrado no mercado por valores que variam entre mil a nove mil. Antes de adquirir um filhote, é importante pesquisar sobre o criador e as condições de criação. O ADESTRAMENTO O pastor maremano pode ser teimoso, o que pode dificultar o treinamento. A melhor opção é treiná-lo desde filhote com paciência e firmeza. O uso de brinquedos e recompensas pode estimular o cão durante os treinos. E se você tiver interesse em ser o ADESTRADOR do seu pastor maremano, ou de qualquer outro dog que você tenha, eu vou deixar o link do ADESTRAMENTO com vídeo-aulas de um ADESTRADOR PROFISSIONAL, para você assistir no conforto da sua casa e já ir treinando com o seu dog. O link está na descrição, beleza, meus amigos? O RECONHECIMENTO A raça Pastor Maremano Abruzes é reconhecida pela Federação Sinológica Internacional, pelo United Kennel Club e pelo American Kennel Club. Sua expectativa de vida é de 11 a 13 anos. Média de altura de 65 a 73 centímetros. E média de peso de 35 a 45 quilos. E aí, meus amigos, vocês gostaram do vídeo do Pastor Maremano? Você tem esse dog? O que você acha dele? Já compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? E agora, para você que ficou até aqui, eu vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E, se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. E esse foi o vídeo do Pastor Maremano. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho